Em nome de Jesus, vai pegar toda a tua bagagem, isso não, pegando concreto assim, aleluia, vai pegando tudo o que te pertence, Arába, Assuridecanta, Arábias, uma velha do coração dele que ia entupir, e eu quero aqui ó, pra fora, Tu vai pegando tudo o que te pertence agora, em nome de Jesus, venha pra fora, vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora, Em nome de Jesus, vem pra fora, eu quero que venha, saindo da velha, aonde tiver, vai pegando tua bagagem, tudo o que te pertence, Eu quero pra fora, em nome de Jesus, faz, pega tudo o que te pertence, vem, 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 vem agora, vem, aonde tu tiver, Toda sujeira, toda hipócrita, pega tua bagagem, venha, aonde tu tiver, venha, 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 está saindo, Coloca mais um pouquinho de óleo, está saindo, eu quero que tu venha, em nome de Jesus, está saindo, só um pouquinho, Tá bom, aleluia, está vindo, vai pegando tua bagagem agora, olha, tudo o que te pertence, coloca assim, Tudo o que te pertence, venha, venha, pra fora, eu quero pra fora, venha, venha, está saindo tudo, venha, 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 eu quero aqui ó, tudo, 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 tu não vai ficar, não vai ficar nada, Venha, 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 não estou pedindo, estou ordenando, Rabassuri anda, venha, olha aqui saindo aqui ó, olha aqui saindo, olha aqui ó, olha aqui ó, pode olhar, Olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, é tipo um bicho que está saindo aqui ó, Rabassuri que canta Ramanahai, venha, eu quero pra fora, venha, em nome de Jesus, eu quero pra fora, Levanta aqui ó, levanta aqui, pegando eu e ele aqui ó, olha aqui ó, saindo, alumina aí ó, olha aqui ó, Grande Deus, Pega aqui em nome de Jesus, Mais tá, Ô Espírito Santo de Deus, Olha aqui, Meu Deus, Olha aqui ó, Espírito Santo de Deus, Tá vendo? Misericórdia, Espírito Santo de Deus, A Vênia aqui é um bicho, Aleluia, Grande Deus, Grande Deus, Aleluia, Vênia aqui ó, Acabou de sair aqui de dentro dele aqui, É um bicho, Amém? Amém, Bate palmas para vocês, Grande Deus, Grande Deus, Que poder,